O som da cor, vem aí, a Unidos de Vila Isabel. Faz barulho pra Vila aí! Salve o povo do céu, salve o povo de Léo! Boa sorte, Vila Isabel! Boa sorte, comunidade! Muita tensão esperando esse dia, muita adrenalina, nem dormimos direito. Chegou a hora, vai se poupar hoje, vai gostar de energia. Pra quê? Hoje é dia de cantar, vamos cantar muito, vamos cantar muito. Coloca a mão no ombro do teu amigo aí, sacode ele aí, acorda aí, acorda pra cantar com a Vila. Hoje é dia de cantar com a Vila, hoje você vai cantar muito. Sabe por quê? Sabe por quê? Alguém sabe por quê? Responde pra ti aí, eu vou falar um pouquinho então. Eu sou da Vila, eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio. Eu diz aí, mas se você não acredita, por favor não me complica. Eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio. Mas se você não acredita, por favor não me complica. E abre os braços, quero ouvir. Abre os braços, amor. Olha eu aí. Olha eu aí. Olha eu aí. Vou levantar a vila, balançar você na nossa boca. E abre os braços, quero ouvir. Abre os braços, amor. Olha eu aí. Olha eu aí. Olha eu aí. Vou levantar a vila, balançar você na nossa boca aí. Eu sou da Vila, eu sou da Vila, eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio. Eu pedi esse diabo aí. Se você não acredita, por favor não me complica. E abre os braços. Eu sou da Vila, eu sou da Vila, eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio. Mas se você não acredita, por favor não me complica. Em abriga-se, abra o cabelo, Arruca, coração Olha aí! Olha aí! Olha eu aí! Olha a vidalinha, vou levantar, vou falar dos cabelos Veja o cabelo, arruca, coração A vida das cabelo, deixa o cabelo, deixa o cabelo Olhe a eu aí, olha a vidalinha, vou levantar,терa, A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lévi Júnior